O canal O Teu Pai em conjunto com o canal Dojoca vão fazer o sorteio do Forza Horizon 5 edição Suprema que custa R$ 399 e o sorteio vai ser no dia de lançamento. Vou deixar no primeiro comentário aqui fixado no vídeo as instruções para você participar do sorteio para não me alongar muito aqui. Então, bora para o vídeo. Fala, pessoal. Tudo bom? O Teu Pai está on. Vamos fazer aqui uma corrida surpresa do Léo, o maluco do Trueno. Vamos ver agora se o Teu Pai vai ficar na minha frente ou não, né, Teu Pai? É, mas... Agora temos um porém. Agora temos um porém. Vamos ver se o Léo aguenta segurar o Shell do Mil. Vamos ver, vamos ver. Eu falei para não ir para o carro do Lida. O que ele fez? Eu falei para não ir para o carro do Lido. Eu falei para não ir para o carro do Lido. Pelo menos na largada eu larguei em primeiro, o Teu Pai em segundo, olha. Eita, poxa. Ah, essas gatas estão virando muito, velho. Não, não é tão ruim, não. Daqui a pouco o carro começa a sair para fora. Obrigado, seu alerguei que quebrou tudo. Quase, quase. Eu nunca... Pai! Sabia. Ah, Teu Pai. Pô, cara, vai bater no Teu Pai, cara. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, brother. Olha o Teu Pai, está batendo no Teu Pai. Exatamente. Pois é. Teu Pai está batendo no meu avô. Não, o Teu Pai está batendo no meu avô. Como? Vai. O problema desse carro é que esse carro não pode pular quando estiver acelerando. É, não pode pular, não pode acelerar, não pode fazer nada esse aí, né? Tem que... Tem que ir de boina. 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 Eu fui prejudicado lá no início. Que coisa absurda. Que o Forza me... Atrapalhou. Já já você passa todo mundo. Ah, quando chegar reto tem o... O Super aqui estrangeiro pra ele. Safado. Nossa, olha quem está em primeiro. Lucas. Não, velho. Não bota a pressão. Não bota a pressão. Não bota a pressão. O pior é que eu estaria em primeiro se o Forza não tivesse ajudado o Lucas. Fora a presa. Eu larguei em último. Eu larguei em último. Nem vem. É mesmo. Eu larguei em primeiro. E está em último. Praticamente. Praticamente. O Dark está aqui com o Supra dele. E o Leo vai me passar também. Pelo menos esse carro passei de 300 na reta. Pô. Leo, sai. Leo, vamos negociar. Sai. Sai mesmo. Vem. Foi mais Dark. Foi o Leo que me sujou aqui. Eu não sujei nem que eu saia. Não. Suja não. Ah, vai. É mesmo? O Leo me sujou, velho. Isso aqui é o que? Eu sujei o tralho. Ah, a gente me tirei. É claro. É claro. É na identidade. É na identidade. É na identidade até na sujeira. É. Eita, esse carro não vira não, né? Vira, mano. Esse carro vira, mas não vira. Vira, mas não vira. Vira, mas não vira. Isso é sabão de dinheiro. Ai, ai. Eu tenho que pegar a manha desse carro. Vamo lá, teu pai. Acelera aí, teu pai. Daqui a pouco eu vou chegar em você, hein? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ih, não. Já tô cortando a sexta marcha, já. Ah, 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 ah. Putz, querido. Eu tô. Ah, perdi o checkpoint. Não. Eu esqueci que não era pra frear. E aí, teu pai? Ah, que isso? Nossa, que chuchu. Pô, vai sujar teu pai, cara. Foi isso que eu fiz. Não consegue, né? Ô, Léo, Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Tá, avô. Sai, 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 sai. Volta pra último lugar, velho. Volta aqui, vamo trocar uma ideia. Vamo conversar. Não, velho. Ai, já errei, mano. Tô na pressão, velho. Eu já esqueci a cor. Acho que é verde, né? Deixa eu ver a cor do teu pai. Pera aí, um pouquinho. Deixa eu ver a cor do teu pai. Pera aí, um pouquinho. Não, 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 não. Ah, perdi o checkpoint, de novo. E aí teu pai, beleza? Não! Ai, velho, errei, droga. Oba, tudo bom, Maquilar? Opa! Aqui tu tava, é... Hein, Taris, tu tava transparente aqui. Exatamente. Ah, então tá, então eu não te sujei. Agora tu bateu e-mail. Caramba, moral, eu olhei... Eu olhei pra trás e o cara... Não foi com intenção. Tá bom, tá bom, tá certo. Tá valendo. Ai, 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 ai... Vamos pegar o teu pai, vamos chegar no teu pai aqui. Eu não! Eu tô no carro que não faz curva, velho. Pior que é do pai mesmo, não. Nem vem, nem vem. Sai, sai, sai da minha cor. Sai, eu tô de boas aqui. Ai, já errei. Eu tô vendo que tu tá mal de boas, velho. Teu pai, vem cá, teu pai. Não. Não, eu quero ficar aqui, sozinha. Não, deixa eu chegar em você rapidinho. Não. Vem cá, teu pai. Chega aqui. Isso, teu pai. Pronto. Agora tá bonita. Não, agora tá horrível. Ai, ai. Você me sujei nas palavras. Ah, eu te sujei nas palavras. Uau. É. Nossa. Que viagem é essa, velho. Você me fez bater, ué. Entendi, entendi. Você viu, Léo? Você viu, saindo dries. É psicológico, viu? É. É uai. É uai. É uai. É uai. Caraca, mano. Meu Deus. Olha o bicho vindo aqui. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ah, já era, amor. Essa reta de Edimburgo me ferrou. Ih, agora teu pai vai me passar na reta. Ou será que não? Nossa. Ai, cara. O legal é afundar. Ô, sujo. Lará. Não, mas é que o carro não sei, ó. O carro não sei, ó. O carro não sei, ó. Nossa, agora tu tá ferrado na minha mão. As pressas curvas aqui. Não, 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 não. Não, Dark. Não, Dark. Não, Dark. Não passa, não. Eu não quero ficar em último. Ih, teu pai vai ficar em último. Achou errado, otário? Eu não. Não, vai ganhar o âmbulo. Tava me zoando na outra corrida, pô? Tava não. Tava me zoando que eu tava em último. Tava não. Eu lembro disso, hein. Eu lembro, hein. Eu não tô lembrando, não. Não tô lembrando, não. Se eu não lembro, nada aconteceu. Aham. Não. Nunca nem vi, né, teu pai? Nunca nem vi, né? Exatamente. Entendi. Valeu, buanimininho. Ah, do. O cara do Léo é muito gostoso. Que isso, manimininho. O cara do Léo é muito gostoso. Que isso? Que que eu fiz? Eu não fiz nada. Ah, bubu, velho. Eu baixei a parede, mas não baixei na parede. Nem gostei, tu? Imagina, hein? A do Léo é gostoso. Boa doce. Boa doce pra caramba. De reta. Olha o Tobi querendo aparecer na curvação latindo. Ah, maravilhoso de curva. Ah, eu perdi um cheque. O Léo tá frio que nem um caminhão, Zé. O Léo tá che... Não anda não, eu já fui de... Apresenta um caminhão que anda desse jeito aqui. Vai aonde, criatura? O checkpoint é aqui. Não anda não, se caminhão andasse muito eu ia bem na última golinha que a gente fez. Eu fui de unimog. Léo, você só dá uma vez porque eu errei. Aham, então passa. Oia, chamou o X1. Passa aí então. Ah, errei. Deixa tu pegar teu vácuo, dá. Pode ir, pode ir, pode ir. Passa. Passa então, hein. Passa aí. Passa aí pra pressão. Passa aí pra pressão. Não, não, não. Eu tô na pressão, Zé. Eu tô na pressão, Zé. É ultrassão de traseira contra o 4x4. Simples assim. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ou seja, você tá na vantagem. Eu? É, você mesmo? Não. Quem tá aqui pode falar. Não, mas tu tá na velocidade, vai. Na velocidade, só. Na velocidade no piloto. Na velocidade no piloto. É, uai. Aí chama o cara de bracinho. Mas eu acho. Passei. 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 Que sujo. 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 Não, na moral. Pode criar um cara. Ih, eu tô vendo o Lucas. Eu tô vendo o Lucas aqui, gente. Ih, e aí, Lucas. Que sujo. Que sujo. Agora são dois. É, uai. Esse Mercedes aqui não anda, mas pelo menos é bom de curva. O Civic não era nem isso. É, eu tô vendo isso. Tu chegou de um jeito que... Ô Thales, que que aconteceu aí? Furou o cu. É, hein. Furou. Ó o devolso, ele errou. Eu falei pra tu não ir com meu cara. Mas eu não me arrependi até agora. Até agora, não. Não. É, só tá em último, né mano. Não sei entender. Ah, mas eu tava numa posição melhor. É, tu só tá em último porque tu não consegue passar o Bernardo. Não consegue, né? Ah, não. Não. Você não... Não falou isso. Agora já é, bicho. Agora já é. Será que chegou no seu pai, seu carro? Não sei. Olha, eu dei 394 acelerando na metade da reta. Eu dei 310 no final da reta. Sao é. Os Sur đã acelerando. Eu só acelerando tudo. 310... 400. O cara cobugou, véi. mattresses Moira. Vai a onde, Mikerato esse? Na moral, o Leo sabe todas as treininhas. A corrida é dele. A outra reta já era, a nota é que não é retona não. Ih, desconectou o controle, ah teu pai, ah teu pai, e agora, onde é que eu tô? Você tá aí, onde é que você tá? Ah, desconectou o controle. É só voltar, é só voltar. É, eu tô retrocedendo porque... Ih, passei teu pai. Vamos Shelby, bora, bora, é pra hoje. Olha! Calma, eu falei brincando, eu falei brincando. Papai, tá aí o último. Tá aí o último, cara. Fica aí pra último mesmo. Vamos lá, que lá, arem, é pra hoje. Eu não sei o que que tá rolando aqui, gente. Eu tô perdendo o ponto de controle, agora vai, agora vai. Agora vai. Não, é pra ir reto, é pra ir pra direita. Não, cara. Não, é porque desconectou o controle, aí o carro continuou indo, só que tipo... Caraca, quando eu olhei pra trás eu só vi o Shelby pulando. O bicho vindo. É, o bicho vindo, moleque, é o bicho voador. Como é que tá aí, Léo? Você tá em qual Marte? Segunda. Cadeira, né? Cê tá falando certo? Tô! Ah, Zé! Tô de segunda! Mano, eu tô em sexta. Eu tava na sexta, até, que o cara passou de segunda. Continuo de segunda. Ah, Zé. É, não precisa se preocupar em trocar a Marte. O máximo que eu vou engatar aqui vai ser a terceira. Eu não sei o que que deu aqui, que depois que desconectou o controle sumiu a linha do traçado na frenagem. Ai, ai. Ai, ai. E o teu pai vai conferir isso na hora da edição, não é... Foda. Não é desculpa minha não, sumiu a linha do traçado mesmo. Ai, ai, desculpa. Roda! Roda, pelo amor de Deus! Roda! Pelo menos a gente já passou da cidade. É, ele não vai rodar. A gente já tá aqui... A gente já tá aqui, a gente começa a Golias, né? Quase. Nossa, aonde começa a Golias, caraca. Eu tô no jardim de Mortimer aqui. Isso porque eu tava perto deles, né? Mas entre os dois. Não, pior que eu tava perto deles, cara. Eu tava vendo o Lucas. É, alguns minutos atrás, né? Sim, antes de perder o checkpoint. Perdeu de novo? Desconectou o controle. É, desconectou o controle. Aí o carro não para. É, o carro não para. Aí quando conectou o controle, eu já tava sei lá onde. Era pra virar direito, eu tava reto. Ai, passei direto! É, tava no fim do bonde. Ih! O Darksport já tá chegando em mim. Pô, a corrida é legal, cara. Será que tá boa reta? Relaxa. Bora, teu pai. Sua corrida levou pra testar carro. É, tem bastante reta, bastante curva. Uhum. Ou seja, o seu carro não foi aprovado em teste. Nem o teu, porque tu tá perdendo pra mim? Ih! Nossa, pelou, hein? Pelou, não. Eita, Thales. Foi mal, foi mal, Thales. Não, pode ir. Ô, Thales. Ô, Thales. O que aconteceu, Thales? Por um pneu de novo. Meu pai, a voz sujou, velho. Meu pai, a voz sujou, velho. Meu pai, a voz sujou, velho. Eu tô mais fujinho. Eu tô mais fujinho. Ah, é o bônus. É o bônus. Bônus. Ah, agora tá difícil aqui. Aqui a gente entrou na cidade, eu quase que fui reto. Sem ali no traçado, mas eu fui reto. Ah, uau. Ah, uau. Cuidado. Mano, ele tá olhando pra trás, velho. Sem vergonha. Não, ele tá olhando pra frente, não tá vendo? Também. As duas coisas. Ele tá olhando pra frente no PC, mas ele tá olhando pra trás com o carro. Ô, Lucas, eu posso ligar. Tá a terceira ou posso andar de segunda? Por enquanto, não. Daqui a pouco você vai deixar, é isso? É. Ah, entendi. Ah, entendi. Pra eu ter chance, pelo menos. Ih, o Toby veio aqui. Fechearam o Toby aqui dentro. Ih. Ele quer jogar, então. Ah não, ele vai embora. É, ele quer jogar aqui. Pô, eu não vou conseguir chegar em ninguém. Calma, Shelby. Calma, Shelby. Calma, Shelby. Vem cá. Agora engatou a terceira aqui, sem querer. Eu tô chegando, Shelby. Eu tô chegando. Quer dizer, mesmo. Ah, não. Foi só falar. Ah, não. Ele tava tirando o pé, velho. Ele tava tirando o pé quando eu tava chegando. Eu tenho certeza. Tô falando que eu tô andando em segunda, pô. Ô, Shelby, deixa eu ganhar a sua conta. Como é que é? Deixa eu ganhar a sua conta. Vou fazer um acordo de dois e de pão. Ó. Ó. Ih, o Thales deu rei de kit. Rei de kit, Thales. Ah, eu caí. Ah, eu caí. Que merdinha caiu a internet. Caiu. Só pro teu pai ficar em último, né? Caiu no pior momento, né? Eu caí, velho. Caiu ainda quando eu tava em último, né? Só pro teu pai ficar em último, né? Eu caí, pô. Claro. Eu clipei. Eu clipei. Tô falando sério. Eu clipei. Tá aqui, ó. Aprova. Ui. Eu não sei porque... Ih, passou reto o Dark. Eu não sei porque o meu carro tá transparente. Já tem mais de um minuto, já. Shelby, por favor. Eita. Vai dar pra usar um pouquinho de curva aí? Eu não vejo o joquete. Não, eu não sujei ninguém. Você que foi bater em mim. Para entrar na minha frente, brother. Ué, tô tentando controlar o carro, pô. Ô Shelby, Shelby, Shelby. Shelby, por favor, Shelby. Ó. Não, me espera aí. Me espera aí só pra gente... Não te espera, então tá bom. Não, não. É pra eu esperar só pra eu ver a cor do seu carro. É azul? Não. Não, mas eu quero ver de perto. Eu quero ver de perto. Ih, agora voltou a aparecer a linha do traçado. Ô, que maravilha. Nem tá bugado esse jogo. Ih, agora eu não tô mais transparente. Fiquei uns dois minutos transparente aqui. Ih, eu caí, mano. É isso. Cai, eu consertei. É isso, família. É isso. Eu capturei aqui. Eu gravei, tá? Acho que uns segundos atrás. Ih, agora eu tô entrando na rodovia. Que maravilha. 320 é a máxima do carro. Bom, é melhor do que aquele Civic. Melhor do que aquele Civic, gente. Shelby, vamos bater um parco. Uh, errei a cor, errei a cor. Ali no final a gente bate em troca. Beleza, aí lá na linha de chegada você me espera, tá? Mas eu vou esperar todo mundo, meu querido. Eu não vou passar. Ah, é? É. Então ele vai passar. Por exemplo, eu já... Quem tá gravando tem que ver o final da corrida. A corrida foi feita pro canal do teu pai. Tu acha que eu não vou deixar ele ver o final da corrida? Pois é, né? Pessoal, tem que ver. Boa. Esse, esse, esse é... Humilde, humilde. Esse é humilde, esse é humilde. Não, não é humilde. É, humilde. Tá, humilde. Mas enfim, eu já não vou ficar assim. Bem, não é humilde. Eu já lhe disse! Ah, humilde. É humilde. Vamos até mesmo. Não tem que ver adrenalina. Ai, humilde. Daquiou bastante. É. É loucura! Esperemos que o Silco não seja assim. Ah, eu quero que o Silco seja assim. Porque aí vai ter vídeo pra gravar de bug do Fozão e o Silco. Não, mas aí o cara joga isso em lista. Não, mas durante a corrida não precisa dar bug. Pode ter bug no jogo, no mapa, mas sem ser na corrida. Oi, Shelby! E nem bug de voar pra fazer corrida ali no final do castelo, tá, o Band Minas? Oi! Como assim? Ah, não, é teu pai. Dá o bug lá que fez na última corrida. Ah! Eu não sei qual é, não. Galerine, espera aqui, Galerine. Espera aqui, Galerine. Ah, mas não é na corrida. Não, mas ele fez na corrida. Ah, ele fez na corrida. Mais pra lá. Azul. Olha! Olha! Não é pra passar. Não é pra passar. Pode voltar. Pode voltar. Vou ficar do lado do Léo. Ficar do lado do Léo. Quem não ficar do lado do Léo, não vai ganhar brigadeiro. Não vai ganhar brigadeiro depois. Brigadeiro? Tá, 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 tá? Tem um porteio? Eu não sabia. Brigadeiro? Tá... Tá dando brigadeiro assim de graça, eu não tava sabendo? Não, mas eu não gosto de doce. Aí dá um pouquinho. É, você nem tá na corrida. Mano, tu não gosta de brigadeiro, dá o teu pra mim. Simples. Aí, pronto. É na praia. Eu chego na praia. Aí. Cheguei. E é com essa imagem maravilhosa do mar que você pode passar direto. Ah, olha só! Que maravilha! Ó! Teu pai venceu, teu pai. Tá feliz? Sim. Tá feliz, né? Pelo amor de Deus. Olha, cada um terminou um segundo atrás do outro. Um segundo atrás do outro. Vai! Teu pai terminou vinte e um e um. O Luskers terminou vinte e um e dois. Eu terminei vinte e um e três. E assim vai. E aí o... Eu terminei vinte e um e três. Nossa, cento e trinta e um mil, gostei. Ah, eu nem vi quanto que você ganhou aqui. Quarenta e um mil de influência, gostei também. Até subi de nível aqui no botminis. Aqui também tu subiu de nível. E na hora que você for editar esse vídeo, por favor, não corte a parte do... Do controle desconectado, né? Senão você vai falar que eu fiquei em último sem explicação. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu? Então eu fui! Tchau! 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 Tchau!